Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, eu já quero te convidar pra se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixar muito, muito like, tá certo? E também quero te convidar pra me seguir lá no Instagram, deixar meu Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo também. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, tá certo? De casa. Isabel, dá oi Isabel, quer falar? É, Isabel também quer falar. Então é isso, gente. Isabel tá conversando, uma pausa pra Isabel falar. É um cheiro. Ô boneca cheirosa, ô boneca cheirosa. É muito cheiro essa boneca Isabel, né? É cheirosa demais. Então é isso, gente. Vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo, me acompanha aí. Então, gente, aí hoje eu vou fazer uma faxina simples aqui em casa mesmo, tá certo? Eu vou dar, quer dizer, não é tão simples não, né, gente? Eu vou tá aqui limpando, varrendo aqui o teto. E também depois vou tá lavando o chão, tá certo? A Isabel acabou de tomar mingau, ó, na madeira dela aqui. Enfim. E depois eu tô pensando em fazer um bolo de laranja pra nós, tá bom? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, me acompanhem. Vocês me acompanhem aí até o final da série do vídeo. E é isso aí, vou mostrar tudo pra vocês aqui. E é isso aí, vou mostrar tudo pra vocês aqui. E é isso aí, vou mostrar tudo pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL